Eu sou a Sílvia Lourenço, sou do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Ivoti. Sou arteterapeuta, também formada em coach e terapias integrativas, enfim, trabalho com muitas terapias. Mesmo tendo feito uma faculdade, já uma formação e estar trabalhando já há algum tempo as terapias integrativas, a minha vida não andava. Problemas sérios de coluna, não conseguia me movimentar direito, às vezes até depressiva. Então, apareceu um curso online, buscando transformação, deu um salto quântico na mente. Nossa, mas com quem? Com o professor Wally, eu não acredito. Não parei nem para pensar, aquilo foi espontâneo, foi rápido. Eu já estou inscrita, vou participar. Eu sentia muita dor na coluna e, no curso, existe um propósito, se criam grupos no Face, grupos fechados, onde toda semana, todo pessoal se reúne, alguém manifesta um desejo e todos, da sua maneira, oram por aquela pessoa. Então, neste momento, eu pedi a cura da coluna vertebral, pelas dores, né? Hérnia de disco lombar. Eu disse, eu vou pedir saúde. Eu acho que a coisa melhor que tem é nós termos saúde. E logo em seguida, eu recebi as orações de todos, naquela data. Eu saí de férias, fui para Santa Catarina e caminhando na beira da praia, pensando nessa possibilidade da cura, foi me dito, você tem que pedir a cura para os seus antepassados. Me veio aquilo, eu recebi aquele pensamento do meu eu divino, sei lá, e daí eu voltei e falei, disse ao grupo que eu queria fazer o pedido, mas seria a cura com os antepassados. Então, quando eu pedi isso, realmente daí eu senti um movimento muito grande na minha vida, porque eu percebi que nós somos os nossos antepassados e eu tinha uma briga interna muito grande com eles. Então, eu percebi que ali era realmente a raiz de tudo. E a física quântica me trouxe essa comprovação científica sobre como que funciona a energia, o que é energia. Como é que funciona essa energia? Então, se eu não posso atrair o que eu quero, eu atraio o que eu sou. Então, isso foi algo que assim, uau, caiu a ficha para mim. Como que eu quero algo se eu não sou algo? Então, a física quântica, nas aulas do professor Wallace, assim, ficou muito clara. Você tem que pensar, você tem que sentir no seu coração, aí você manifesta o seu desejo. Então, me dediquei de corpo e alma ao curso, me colocando. E no curso que houve, assim, houve uma assessoria muito grande. Então, foi muito tranquilo para mim assistir as aulas. Eu podia assistir as aulas no momento que eu queria, porque elas ficavam gravadas. E colocando aquilo tudo em prática, que era ensinado no curso, que era manifestar a minha realidade. Então, era tudo muito rápido, mas eu me via uma pessoa totalmente diferente. E as pessoas chegavam, Silvia, como tu está diferente? Me perguntavam, né, o que está acontecendo contigo? E eu, não sei, eu sei que eu comecei um curso de física quântica, estou aplicando na minha vida. E o movimento começou, realmente está acontecendo. E eu tinha uma caminhada espiritual, então eu comecei a unir a ciência àquela minha caminhada espiritual. Então, tudo se completou, começou a se integrar na minha vida. E eu tenho consultório também, na cidade de Voti, e estava totalmente parado. Porque se eu não estava bem, como que eu ia conseguir passar alguma coisa boa para as pessoas? Começou a aparecer gente, gente, e muito interessante que as pessoas começaram a se transformar muito rápido também. Então, eu entendi algo que o professor comentou em aula, eu acho que até é uma citação gigante, que diz, transforme-se e tudo se transformará na sua vida. Então, começou assim, ó, eu comecei a atrair mais pacientes para o meu trabalho e eu comecei também a colocar aquele aprendizado para as pessoas. Eu me sinto, assim, muito grata e eu descobri a minha missão, que é a minha transformação pessoal, é poder exalar isso tudo, ajudar o outro. Eu acho que quando a gente manifesta, a gente descobre por que a gente está aqui, e isso foi possível agora, de poder estar passando tudo isso que eu aprendi, que eu compreendi, entendi dentro aqui, para possibilitar curas, para poder ajudar as pessoas também a transformarem a sua realidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho